Fala torcida Vascaína, sejam todos bem-vindos, vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui pessoal informações de repercussão do Vasco da Gama, ontem partida contra o Nova Iguaçu, terminou empatada o Vasco que jogou muito mal a primeira, o primeiro tempo, só que no segundo tempo foi buscar o empate, jogou até melhor, mandou bola na trave mas não conseguiu sair com a vitória, vamos aqui com comentários do programa ESPN FC, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil, torcedor vascaíno, se não é inscrito se inscreva no canal, dê aquela força deixando o seu like, o seu comentário e pessoal também comentem o que acharam da partida do Vasco e Nova Iguaçu, ontem né, Vasco deixou muito a desejar, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo Os cortados tá, Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli, os três cortados por lesão Os convocados pelo Dorival, Galeno, ponta do Porto, de Portugal, Fabrício Bruno e Léo Jardim Olha assim, o Léo Jardim realmente, pela situação difícil do Vasco do ano passado, que sofria muito né, era sempre atacado, sempre, então ele apareceu demais, ele foi fundamental para a permanência do Vasco, e ele inicia o ano também, bom, o jogo de ontem, a gente vai mostrar né, não sei se vamos mostrar os melhores momentos aí Claro, já, já, a gente vai mergulhar nos jogos de ontem, você mandazinho, você manda Olha aí, vai ter a voz Acho que o Dorival viu, o Dorival viu o jogo, Dani, o Dorival viu o jogo e ele salvou o Vasco né, em vários lances, ele salvou o Vasco, então tá fazendo um bom campeonato carioca Confesso pra você assim, é merecido, é merecido, mas tem bons goleiros aí, que poderiam também estar nessa lista né, o Dorival tá fazendo as experiências dele, eu confesso pra você que não conheço o Galeno, não conheço, não vi jogos dele, então não vou ser injusto de falar, mas eu falaria que o Everton Cebolinha tá voando no Flamengo, há bastante tempo, e joga na função do Martinelli, pelo lado esquerdo Se fosse convocado, não seria um absurdo, eu vejo dessa forma, não sei os meus companheiros Onde é que assina assim, que eu vou assinar aí? Onde é que assina, por que eu vou assinar? Pra mim, o Tipolino tem que ter que ser convocado E o Fabrício Bruno também, gente Será que ele não fez essa opção? O Fabrício Bruno também, a gente tá falando na primeira convocação né Aham, vai, vai, vai Na primeira convocação a gente tava assim, talvez, talvez vá o Fabrício Bruno, é o nome, pelo destaque tá sendo o Flamengo, então acho que é justa essa convocação do Fabrício Bruno também Ô Pascoal, mas será que ele não fez essa opção pelo Galeno justamente pra não tirar dois jogadores do Flamengo? É, ou vai jogar o Léo? O Rafael? Cozicozir Vamos lá Só tem, os dois jogadores, a gente vive reclamando que o Brasil não tem jogo bom pra errogar E os dois goleiros, os melhores goleiros do Brasil estão na Inglaterra, os dois estão machucados Sim Aí vem, a gente olha, o goleiro do Palmeiras não passa por um bom momento Mas é um baita goleiro, o Everton é um baita goleiro Tem experiência de seleção que os outros não tem Tem experiência, já jogou com a seleção brasileira que os outros não tem Quem é o goleiro que vai, quem é que vai lá, quem é o Guapo lá que vai, opa, opa Quem é que vai? Cara, mas eu vou te falar, não sei Mauro, não sei se você concorda comigo Mas assim, eu no ano passado, eu fico muito tranquila pra falar do Léo Jardim Porque no ano passado, quando o Everton foi eleito, justissimamente, é muito bom goleiro, goleiro de seleção Mas o melhor goleiro do brasileiro, eu falei, não, o Everton joga protegido Quem tá no fogo o tempo todo e fez um campeonataço brasileiro foi o Léo Jardim Então assim, acho que ele tem personalidade também Não tem que testar em algum momento, né? Não, não, claro É um pouco disso, né? O time é frágil na defesa, o goleiro aparece mais Mas precisa ver como Este último jogo ele virou matéria Porque ele fez 12 defesas Sete sendo consideradas difíceis Porque às vezes, pá, o Léo fechou o jogo, tomou dois gols e tal, não sei o que O time tava ruim, tô falando de anos passados Agora não, ele foi, realmente, vem muito bem Mas como ele é o último a ser chamado Eu acho que deveria ser Rafael ou Bento Aí, ó Isso aí é só pra gente ter uma noção da quantidade de defesas difíceis Que ele tem sido obrigado a fazer, né? É uma tela do Vasco nos últimos jogos contra ali Sampaio Corrêa, Água Santa e Nova Iguaçu E foram, esse último jogo 27 finalizações É isso 17 com 7 Mas, eu já assumei pra senhora Você faz conta rápido, né, Pascoal? É Tá bom, 27 Ah, mas o problema aí, não são 27 Ótimo que ele defendeu 27 O problema que eu acho que, vamos procurar aqui Eu vi hoje aqui no F90 O Vasco sofreu 70 finalizações nos últimos 4 jogos 68 Aí era só no alvo Ali é só o que ele participou Mas uma defesa dessa 70 chutes O Ramon tem que arrumar 4 jogos, a média de 70 Um time desse, com a grandeza do Vasco Não pode sofrer tudo isso Bom, é resultado Acho assim, como ele chegou lá por último Teria que escolher o Rafael ou o Bento O Rafael, eu não sei se vai ser uma vantagem ter jogado com o Dorival No qual ele foi muito bem Ele ficou uma série de jogos aí sem sofrer gol Com o Dorival, inclusive Ou se o Dorival, por isso Ah, vamos colocar o Bento Porque eles não vão falar que eu estou puxando a sardinha também O Rafael e tal Com relação à polêmica do Galeno e do Évito Ribeiro Ei lá, o Dorival está olhando lá fora também É o Vitor Ribeiro não, tipo o Lino Tipo, desculpa, o Cebolinha É o Vasco e Nova Iguaçu Um a um Zinho É para comemorar empate, sim Zinho Porque o Nova Iguaçu Amassou o Vasco O Cezinho O Zinho já me mandou mensagem aqui Falou Eu discordo do Ramon Bateu na mesa e falou É Nova Iguaçu na final Zinho Não, tem uma confiança É claro que deixou sonhar Porque há uma diferença de investimento enorme O Vasco a grandeza que tem A camisa que tem A torcida A Maracanã Então existia aquele favoritismo A gente tem que ser consciente Mas o futebol é maravilhoso e apaixonante É esse esporte que nem sempre a tradição O maior investimento é garantia de vencer o jogo O Nova Iguaçu encaixou Muito bem organizado pelo Carlos Vitor Treinador Você pegar algum jogado do Nova Iguaçu Os caras jogaram Cara, com uma postura Jogadores que estão despontando Aparecendo aí Você vê ali o Bill Que foi base do Nova Iguaçu no início E se transferiu para o Flamengo Num acordo Aí ele fez o restante da base dele no Flamengo Até chegar ao profissional O Bill era daquela geração De Vinícius Júnior, de Lincoln Era um trio de atacantes O que esse moleque O que eles faziam na base Era um absurdo Vinícius Júnior, Lincoln e Bill Então assim Está aí jogando muito bem pelo Nova Iguaçu Retorna para o Nova Iguaçu O Iago Que está emprestado do Fluminense Filho do Iranildo Meia, bom jogador Carlinhos, nem se fala Atacante Foi da base do Corinthians Mas você vai para a defesa A gente estava falando aqui de goleiro Do Léo Jardim Mas tem uma defesa do Fabrício Goleiro do Nova Iguaçu Num chute do Payet É uma defesaça Que ela ainda pega na trave depois É essa aí que está passando aí Olha que defesa É espetacular Fez um grande jogo Está fazendo um grande campeonato O Fabrício Zagueiro O Gabriel O Zagueiro Também fez um ótimo jogo Tem um time organizadinho Não é à toa que fez essa campanha Então o trabalho do Nova Iguaçu É um trabalho muito organizado Muito profissional São pessoas competentes Conduzem esse clube Desde 1990 É um clube jovem Mas é um trabalho de muito tempo Já incomoda muito na base Vira e mexe o Nova Iguaçu Chega nas finais do Campeonato Carioca Na base E tira das grandes decisões E já venceu o campeonato Então faz Agora Tem que vender O mercado precisa Para manter um projeto Mas é esse Nova Iguaçu Que Para muita gente Surpreendeu E é claro que surpreende Porque o grande Sempre é o que É mais destacado E o Vasco sentiu isso Agora O grande problema Para o Nova Iguaçu É que o Nova Iguaçu Deu essa chance para o Vasco Que era jogo para matar Porque o Léo Jardim Convocado para a seleção Salvou realmente Fez muito mais defesa Até que o Fabrício Do Nova Iguaçu O Nova Iguaçu Chegou com grande chance De ampliar o marcador Estava 1x0 Poderia ter sido 2x3 E aí ficaria mais difícil Para o Vasco Para reverter essa situação Ah O Nova Iguaçu Ainda tem uma vantagem Joga pelo empate Mas um resultado simples Vitória Dá a classificação para o Vasco Aí Entra como Ainda entra como favorito Na minha opinião Por causa da grandeza Da torcida De tudo Mas Com sinal de alerta Muito ligado Porque pegou pela frente Uma equipe Como a gente já falou aqui Muito bem treinada Pelo Carlos Vitor E toda a comissão técnica E o empate É do Nova Iguaçu Se empatar de novo Quem passa É o Laranjão Segundo colocado Na classificação geral O Léo Jardim Fez o dobro De defesa do Fabrício Mostra pouco o jogo Agora o Vasco Acho que deu tão mole Também o Nova Iguaçu De não aproveitar Que aí no final Tem bola na trave do Paega O Vasco podia ter virado Um jogo que estava Olha lá Finalizações Os números mostram O Vasco teve a bola E não soube o que fazer com ela Tem uma questão ali De meio campo Para analisar O tanto que esse meio campo Precisa ser reforçado O Esforça tem entrado muito bem Não sei se de repente Para melhorar ali A marcação Junto com o Zé Gabriel O Esforça não dá mais Para ser reserva Tem algumas coisas Que tem que ser observadas Até a bola E não fazer nada Finalizações certas 8 a 13 Você vê o tanto Que o goleiro pegou Sim Mas olhando esses números Aí até parece Que o jogo foi muito igual Assim E não foi Não que não tenha sido Em números Mas a chance Eu não sei se pela oportunidade Ter aparecido antes Foi um sufoco Para o Vasco É sim Hoje eu via o Rodrigo Bueno É mas isso Mauro Eu acho que é muito No segundo tempo Que o Nova Iguaçu Quando faz o gol Automaticamente O Vasco tem que se lançar mais Aí acaba ficando Mais com a bola Mas se a gente pegar O primeiro tempo E o recorte Ali até fazer o gol O Nova Iguaçu Foi superior E aí a posse de bola Não foi essa vantagem Para o Vasco Sim O Vasco teve alguns problemas Alguns Eu estou sendo modesto Primeiro É o primeiro jogo Que o Vasco da Gama Que o treinador Erra na escalação do Vasco Esse é o primeiro jogo Ele tem acertado tudo Por causa dos três zagueiros? Por causa dos três zagueiros? E ir abandonar o meio campo Na marcação O Watson Ele não pode deixar Abrir mão do Watson O Watson Potencializa o Paier O Watson Corre para o Paier Perde a bola Quem corre é o Watson O Watson Melhora O melhor jogador do Vasco O craque do time Você não pode tirar esse cara Sim O Vasco Perde o meio campo O Zé Gabriel fez um jogo Horroroso Mas estava sozinho Também marcado Horroroso O Zé Gabriel Então Mas ela falou o negócio certo Qualquer um Que jogar ali Vai jogar mal Porque os dois laterais Avançam Os três zagueiros Ficam ali Então quem estiver ali Na frente O Medel O Medel O Medel não protegeu Como se imaginava Mas aí é vendido Da linha Ah mentira Que você quer falar de arbitragem É isso aí Torcida Vasca Grande 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 não Grande convocação Na verdade Grande convocação Do Léo Jardim Vem sendo Destaque No No campeonato brasileiro No estadual Há um tempo já Era questão de tempo Tomara Que a seleção Não estrague Que assim Um jogador Que vem se destacando Assim que ele É confocado Parece que ele some Do mapa Foi assim Com o goleiro Do Botafogo Espero que não seja Com o Léo Jardim Que vem demonstrando Muita instabilidade No gol Vascaíno Mesmo Sofrendo Todos os jogos Ele tenta Dar o seu melhor E consegue Fazer com que o Vasco Não perca Por um placar maior Que o Vasco Saia com vitória Às vezes As pessoas pensam Que um goleiro Não tem tanta Tanto papel Numa vitória Mas tem O Léo Jardim Tá tendo muito papel Em vitória E Em empates Também do Vasco Não foi diferente Contra o Novo Igual O Vasco Começou jogando Muito mal O primeiro tempo Mas no segundo tempo Conseguiu Marcar o gol De empate O Paiê Conseguiu Mandar uma bola Na trave Sempre o Paiê Pessoal Às vezes Eu sinto Que o Paiê Está muito Sendo muito Prejudicado Porque Fica muita Responsabilidade Só para ele Se vocês Se vocês assistirem O jogo É muito erro De domínio De bola Dos jogadores Vascaína Ali Não ajudam O Paiê Em praticamente Nada O Veihet Precisa Dessa bola Para poder fazer O gol Até porque Não é um jogador Rápido Mas Vasco Empatou Em 1x1 Vamos ver O que o Ramon Dias Vai fazer Para a próxima Partida Que é a decisiva É isso aí Torcida Vascaína Agradeço a vocês Pela companhia Desde já Agradeço Valeu